Fala meus abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um dia de SnowRunner aqui no nosso canal Bora que bora fazer a missão de hoje então aí pessoal, suprimentos perdidos tá E olha quem veio aí fazer parte aí com nós aí, da nossa jornada hoje aí É galerinha, o mamutão meus amigos, o mamutão hoje é o que vai fazer esse atributo de tarefa aí hein Vamos lá ver se a gente consegue ativar aqui o AWD que ele já saiu patinando ali hein Vamos lá ver se a gente consegue buscar essas duas peças de reposição Nossa senhora galera, o que que aconteceu? Eu tô falando pra vocês que eu ando ultimamente aí muito azarado família, muito azarado Meu volante aqui no mundo do SnowRunner voltou a funcionar Mas como eu falei pra vocês nos vídeos antepassados aí, anteriores Olha isso aí cara É, eu não consegui galera, ativar o force feedback do volante É, aqui no SnowRunner né Ali aquelas configurações ali, a força né, do force feedback ali Se eu aumentar 1% galera, um pouco que eu aumentar, ele fica todo bugado né Eu já comentei com vocês aí nos vídeos passados, ele fica todo ferrado E eu curtia mais galera, quando eu conseguia calibrar a força de recentralização do volante né Então assim eu ando igual o gato sem bigode galera, ando batendo em tudo Gato quando não tem bigode, ando se esfregando em tudo né Então eu tô mais ou menos desse jeito aí, é o gato sem bigode galera Eu não consigo tocar os veículos direito aí, ando batendo em tudo Porque é muito estranho né, eu viro o volante e deixo e ele fica virado Ele não tem mais recentralização né E vamos de novo pro Cotoco aqui Faz hora que eu não boto o Mamute aí galera Mamute aí foi um dos, na época aí do seu lançamento aí Um dos mods aí mais, que mais recebeu feedback aí Que mais recebeu like, que mais teve download cara Até na gringa aí, até quem, os caras aí que não é Não é da região do Brasil galera, baixou esse mod aí E usa ele até hoje Eu não sei pessoal, eu não sei né É, mas eu vejo, eu participo de algumas comunidades do Snow aí no Face né E eu vejo que tem gente que gosta alguns caminhões diferentes né Por exemplo, os caminhões da Volvo Esses dias eu vi um, já até comentei também em um dos vídeos nossos aí Um cara jogando com um caminhão Volvo lindo mano Um FH, acho que um 440, 540, não me lembro Mas eu sei que era muito top o Volvão cara Muito chique mesmo E aí eu vi que o pessoal perguntava nos comentários né E como ele não era brasileiro né É, esse grupo do Snow Mas enfim, eu consegui ver um comentário onde um cara falou que é Era mod pago Aí eu me pergunto, por exemplo Tem o Eurotrunk né O Eurotrunk Simulator aí, o American Truck A galera que cria mod, tem uns que vende Até tem mod pago, tem o mapa pago, mod pago né Será que tem alguém no Snow aí criando mod Que cria mod e... Opa, pra cá É pra cá mesmo Ah, eu podia cortar Ah, é que ali é bem... É bem ruim de passar Eu acho que eu vou vir por aqui ó Aonde eu vim com todos Todas E todes Todes é meu ovo esquerdo Porra de todes rapaz Vamos dar uma rezique aqui Quase que eu caí na curva da morte aqui ó Será que tem alguém aí da galera aí que... Que cria mod aí e tá conseguindo criar alguns mods de SnowRunner Porque na verdade a gente sempre viu mod aí Eu particularmente nunca paguei por mod nenhum Mas eu vi uma galera aí falando Que tem gente que faz mod galera E tem que pagar pra comprar Cara, dependendo do mod mano Eu até arrisco eu comprar um mod do SnowRunner Mas não achei ainda aí Quem vende mod né Ah, mas esse da... 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 Da Volvo galera é... Deixa eu ver se eu pegar o caminhar de novo Ah, meu pade-se isso Vou botar o... O broqueiozão Ah, eu acho que eu tinha que ter Tinha que ter abastecido lá não, hein Será que eu não precisava abastecer Uma multiseira Tem que ver como é que ele vai passar aqui também, né Que o mamute ele não é um caminhão Igual os outros que passou por aqui Vou descer ali pela beiradinha Acho que se a gente passar aqui Tamo de boa, tamo de boa Vai amiguxo Oh, meu querido Vamos pela beira da praia aqui Que é... É mais sinistro o negócio E eu sei, galera Que eu fiquei apaixonado nesse mod da Volvo Que coisa top Pra caralho, mano Tá louco Muito massa, mano Muito bonito Muito bem feito Meu Deus, Lucas Tô até levando uma árvore ali Na frente do caminhão Olha a impressão Minha Nossa Deixa eu tirar essa árvore daqui Aê Chique Que bacanizado Tinha um Tinha um galinho ali Hoje a gente vai ali, pessoal Pegar essas duas peças de reposição Só que a gente precisa dessa grua de carga, né Só que eu não sei como é que vai ser ali Pra gente passar Por dentro do rio, né Porque a gente vai ter que subir ali Na Na parte ali do córregozinho Olha lá Não sei como é que nós vamos Eu acho que tem que ir Eu vou sair daqui Eu vou ir pela beirada Subiu Aí é que tal Na verdade Eu acho que ali de cima da ponte Eu acho que praticamente Eu pegava os dois Não Só vou subir ali Vamos ver qual que vai ser Essa estrada ali, ó Eu acho que nem deve ser também uma Uma estrada direita Isso aqui, ó Vamos Vamos devagar No pavarote Meu Deus, galera Olha essa ponte ali Oh my gosh Tá Acho que agora eu vou precisar do Do controle de câmera aqui Não sei se a gente vai conseguir Por um milagre, rapaz Por um milagre Nós conseguimos, hein Será que ele vai dar com de voltar? Ah Nossa Acabei de ficar do meio Meu Deus, mano Não tô entendendo É nada aqui Será que foi? Olha Cê tá doido, cara Não dá pra passar nesse aqui não, hein Acho que eu vou ativar As âncoras Só que a âncora ficou no buraco da ponte Olha que beleza Que beleza Força na peruca Essas missões aqui geralmente é Algum milagre se peidando ali, pá Será que vai caber a outra aqui? Eis a questão Deve que sim, né Vou rodar ela aqui Enquanto isso eu vou Olha aí, rapaziada Vamos ver Desempilhar Carga e empilhar Muito bem Meu querido Vamos sair aqui E trazer aqui Rapaziada Rapaziada O mamutinho Me surpreendeu, hein Faz horas que eu não Eu não dava um talento com ele aqui no snow Rapaz, ó Que surpresa desse bichinho aqui, hein É que na verdade É aquela coisa, né A gente às vezes Tem muito caminhão Que eu joguei em outro mapa Que se encalhou Que foi horrível Que não deu nada bom E que aqui Oh, oh, oh Olha E que aqui no Wisconsin Eles estão se saindo muito bem Porque É um terreno agradável, né galera É um É um ambiente gostoso de jogar, cara Tipo É tipo Michigan ali no início Bem bacana Vai deixar saudades aqui em Wisconsin, hein Show, família Mais um atributinho de tarefa aí, ó Prontinho Vamos lá Muito bem Isso aí, galerinha, ó Mais uma missão feita com sucesso Graças ao nosso querido amigo Mamute aí Que ajudou nós aí, né Na missão de hoje aí Muito obrigado por acompanhar o vídeo de hoje Dê no like Se inscreve no canal Vem com o Lucão Compartilha o vídeo Opinião nos comentários E até a próxima Fui!